O que é que minha história começou aqui dentro? E aí depois me deram esse presente aqui que eu tô até hoje. Nossa, eu lembro desse dia, eu tava tão nervosa. É uma pequena tradução que eu tenho de toda vez que eu começo um trabalho, ou quando eu entro na passarela, fazer o Senão da Cruz da Tietra. Tá certo. É mais difícil passarela do que tá aqui? Olha, eu posso te responder isso depois, que hoje tá a primeira vez, ao vivo assim. Estamos na estreia do nosso Hoje em Dia. Tá nervosa hoje, Ana Hickman? Eu não posso mentir, Brito. Não tenho como mentir pra ninguém, nem pra você, nem pra galera em casa. Hoje é um dia muito feliz pra todos nós do Hoje em Dia, porque Ana Hickman está de volta ao programa. Estreia agora a nova temporada do Beleza na Comunidade. Estreia no Brasil, have. Hoje nós vamos conhecer mais um close de uma pessoa famosa e muito querida. Tchau, 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 tchau.